O que tu moria neste domínio? Ah, não, está em sumir. Ah, é, está em sumir. Um pouco, é uma pergunta estranha, né? Em primeiro lugar, eu queria, não, né, fora. Volta de uma, porque foi nela que eu voltei. Ela que foi eleita por 54 milhões e meio, por 50 milhões e meio de habitantes, de eleitores. Agora, só teria sentido voltar a se discutir política cultural numa posição de assessora se você tiver o total apoio do dirigente. Porque tudo que a gente está falando, a gente sabe. A gente sabe da importância da cultura, inclusive, quer dizer, o público, volto para os anos de chumbo, quando ele discutia o movimento e o evento. Era o tempo dos eventos, só se fazia evento, porque aí multidões, aí grande coisa, todo mundo feliz. Aí o cidadão, ah, o cidadão ficou feliz. Não estava feliz, porque ele não estava representado. Mas tudo bem, ele se divertia, tudo bem. E o movimento é quando você cria alguma coisa que deixa continuidade, que abre portas, abre possibilidades, trabalha a memória, trabalha tudo aquilo que a Catarina falou, o significado da cultura, da visão certa de fazer cultura. Quer dizer, não adianta ocupar só um espaço porque você é respeitada pelo que você é. Se você não for respeitada, por quem vai te dar o apoio? Então, quer dizer, essa pergunta, o que eu faria? Eu faria muita coisa. Eu ia retomar realmente uma política voltada para o cidadão. Eu ia voltar, como a gente já estava nesse caminho de aproximação com Portugal, eu saí no meio do ano Brasil e Portugal, Portugal e Brasil, no meio do evento, as políticas de aproximação dos povos vizinhos, que a gente também tem esse problema. O Brasil viveu até agora sempre olhando para a Europa, de costas para a América, para os vizinhos, né? Aliás, a Argentina falou a mesma coisa, a gente também, eles também não olham para a gente, eles também olham para a Europa. E ninguém olha para a África, que está realmente, se nossa frente é a África, não é a Europa, está lá em cima. Então, realmente, tem várias políticas que começaram a ser implementadas no Brasil a partir de 2003 e que foram se perdendo. A cidade acorda, não foi só agora, não, mas já estava se perdendo, acordos aqui, acordos ali, enfim. Esse que é o grande perigo, quer dizer, quando você usa, quando a política começa a delinear qual vai ser o futuro do país. O resultado vai ser isso, perde o apoio popular. Eu acho que o Brasil aconteceu muita perda do apoio popular, quer dizer, o carisma, aquela esperança de um país que resolvesse, além dos bons programas que foram feitos, tinha que olhar um pouco mais. Começou bem e depois foi recuando, foi recuando. Foi amedrontando. Eu acho que não foi nem uma questão de recuar, não foi grande, foi amedrontando. Então, quer dizer, eu acho que tem que voltar, sim, com programas que valorizem o cidadão.